Meio amigo do Jockey Club, estamos entrevistando aqui o Rafael. Deixa eu voltar aqui. Quantos anos, Rafael, nesse momento? 28 anos, graças a Deus. Um menino, um menino, Rafael. Vamos ver aqui os vídeos antigos. Um dia que Rafael quebrou dente na esquina. Uma brincadeira de mau gosto. É verdade. Lembra? Opa! Como não? Temos imagens, produção? Como poderia esquecer dessa... Rafael, e seu amigo Clodoaldo, se aposentou ou não? Olha, o Clodoaldo é o seguinte. Para mim é um dos maiores jogadores dos últimos tempos aí. Entendeu? Houve uma contusão com ele grave num jogo aí. Há três semanas atrás. Ele acabou quebrando o dedo. Mas está se recuperando bem. Dentro de duas semanas deve estar voltando aos campos aí. Segundo o jornal New York Post. Tem uma declaração do seu amigo Clodoaldo que ele está muito magoado. e declarou a sua aposentadoria. O que você acha disso? Estamos magoados? Olha, eu acho que o Clodoaldo ainda tem muita lenha para queimar, né? Uma pessoa que está acima da média de muita rapaziada nova aí. Entendeu? E tem muita ainda que mostrar ainda. Mas daqui a pouco vai ser o DVD Clodoaldo eterno também. Você não quer parar... Deixa o cara parar de jogar, pô. Graças a Deus, né? O bom futebol tem que estar sempre... Está sempre aí, né? Na mídia aí. Mostrando o que tem de melhor aí. E você, Rafael? Meu grande amigo, Rafael. Qual o segredo, Rafael, para fazer essa forma, Rafael? Graças a Deus. Me ajuda aí, Rafael. O segredo, Rafael, está aí. Pirinho ainda, olha. Muito tafumãe, muita salada, muita proteína, né? Para estar mantendo essa musculatura em dia. Nossa, Rafael é um menino. Nem parece que envelheçamos. Uma imagem focando em cima, Rafael. Graças a Deus. Que nariz enorme. Ai, ai, ai. Esses nariz estão grandes, Rafael. É, é. Isso é uma qualidade, né? E a sua rivalidade com o Aldemir Luiz Juliana Santos? Bom, aí não tem rivalidade. Nunca houve rivalidade porque não há rival, né? E na coluna... A gente tem rivalidade com pessoas que estão à nossa altura. Pessoas que estão lá para baixo. E na coluna, Rafael, na coluna, que fim levou? Que fim levou o Aldemir Luiz Juliana Santos? Olha, o Aldemir, infelizmente, encerrou a carreira dele muito cedo, né? Por deficiência técnica, né? Peso. Primeiramente, acabou relaxando aí, tomando muita pinga, muita marvada, né? E acabou se distanciando dos campos aí. Mas está jogando umas peladinhas de vez em quando aí. Na varze aí, né? E te cortando para onde anda Jalço Baleia, dirigindo muito. Olha, Jalço, o negócio dele agora é só pilotar ônibus agora, né? Tomar chamada de velhinha, dar uns esculachos nele aí nos pontas aí, né? Sempre atrasado, como sempre. Sempre chegando atrasado. E vamos encerrando com o Rafael, que foi e ainda é um dos maiores jogadores da história dos campinhos do Jockey Club. Muito obrigado. Valeu. Nossa, meu Deus. Caralho. Obrigado.